Olha eu chegando, tão cansado e só Pedindo desculpas pela nossa dor Eu não fui embora, eu só me perdi Eu estava longe, não saí daqui Se você soubesse como eu temorei Só para aprender que hoje eu sei e tu de nada sei Eu quero os teus braços ser eu mesmo Comer meu feijãozinho com torrezo Beber, deitar, dormir e talvez morrer Chegando, tão cansado e só Pedindo desculpas pela nossa dor Eu não fui embora, eu só me perdi Eu estava longe, não saí daqui Se você soubesse como eu temorei Só para aprender que hoje eu sei e tu de nada sei Eu quero os teus braços ser eu mesmo Comer meu feijãozinho com torrezo Beber, deitar, dormir e talvez morrer Eu quero os teus braços ser eu mesmo Comer meu feijãozinho com torrezo Beber, deitar, dormir e talvez morrer Beber, deitar, dormir e talvez morrer Beber, deitar, dormir e talvez morrer